E aí galera, eu venho com mais um review pra vocês, essa vez da Scary Freak Fusion, que era a última das Inspired Ghouls que faltava pra mim, que ela chegou no Brasil há pouco tempo. Então vamos à caixa. A caixa tem a padronagem de raios da Freak Fusion mesmo, o design é diferente dela. DVD 2014, o símbolo de Monster High, Monster Squlet High, aqui é Scary Screams, é monstrinhas inspiradas na Amigas ou Fusion Inspired Ghouls. Monster Fusion, ou Freak Fusion, que é o nome do filme. Vou ponderar a Scary, o normal. Aqui, Scary Screams, essa moda de fusão me inspirou a me vestir como a Toralei, Toralei, né? Aqui o artwork da Scary básica, Monster Fusion, e aqui aquela partezinha que vem sentindo a caixa de todas as Freak Fusion. Vou tentar dar um zoom aqui, quem quiser ler é só pausar, mas é a mesma coisa escrita em todas as caixas. E aqui em cima, Monster High. Então, pessoal, eu vou tirar a Scarra da caixa e já retorno com ela pra mostrar pra vocês os detalhes dela. E aí, galera, eu voltei então com a Scarra fora da caixa, ali tá o fundo da caixa dela, que é o portal lá que elas entram pra ir pra Monster High 200 anos atrás. E vamos à doll. De acessório, ela vem com o pente amarelo, normal, escrito Monster High, que é o pente de sempre. Vou mostrar pra vocês primeiro a bolsa dela, antes de mostrar ela mesmo. É uma bolsa preta, com cara de gatinha, tá vendo os olhos, o nariz e a boca, é como se fossem garras, toda cheia de spikes. Na verdade, essa bolsa é a bolsa que veio num fashion pack da Toralei, que eu não lembro qual que é o nome do fashion pack, mas é uma bolsa de um fashion pack dela. Essa bolsa, ela abre, tá vendo? Muito bonitinha essa bolsa. Deixa aqui de lado. Vamos agora a Scarra. A Scarra, ela vem com cabelo igual a da Toralei, básica. Curta, mas a cabelo dela é todo preto. E tem aqui as mechas laranjas, com os detalhes de stripes, né, de manchinhas. Ela vem com essa tiara de orelhas, que é uma tiara preta, tá vendo? Presa com elástico, as orelhas dela pintadas por dentro de laranja. A maquiagem dela é laranja, com um batom bem verde. Ela vem com essa blusinha, que é estilo branco, do estilo da que a Scarra gosta, porque a maioria das Scarra vem com roupa branca ou verde. Daí aqui tem um risco, um detalhe de tipo, com esse zíper prateado. Daí um lado aqui é todo branco, do outro lado é xadrezinho de laranja e cinza, mais simulando a Toralei. Ela vem com a pulseira de sininho, igual a das gatas gêmeas, eu acho, não se lembro se a Toralei básica vem. As mãozinhas dela tem garras, igual a da Toralei. O braço dessa Scarra, essa parte aqui do braço, ele é bem mole, ó. É bem emborrachado. Não sei se é só da minha ou se é de todas as Scarras, mas ele, ó, ele é bem, bem emborrachado. Tá vendo que ele tem verga? Ele é bem emborrachado, ele não é de um plástico duro. Pra mim ele é mais de borracha. Não sei que diferença que tem, ó. Tá vendo? Ele é bem mole, ó. Bem mole mesmo, ó, o pulso ali dobrando. Não. Foi a primeira doll de Monster High que eu pego que tem o braço bem mole assim. O braço dela veio tão mole que o elástico que vem prendendo o braço, ó, marcou. Porque é uma borracha mole, ele marcou aqui o braço dela. Ele é mole estilo a mãozinha, assim, ó. Estilo a mãozinha, mas um pouco mais duro porque ele é mais grosso. Mas ele é mole estilo a mãozinha de borracha, tá vendo? O rabo dela tem um cinto laranja de tachinhas e nele é preso o rabo dela, né, que é com fantasia, né, então ela não tem rabo. E esse rabo, ele solta do cinto. Então, se você quiser usar o cinto sem o rabo, dá. Ou você pode usar o cinto com o rabo normal. É só você encaixar aqui. É que é mais difícil de encaixar. Pronto. Tá vendo? A calça dela é de losangos, mas os losangos é como se fossem alfinetes com o esculete na ponta. Tá vendo? Por um dos losangos. Dá pra ver certinho aqueles alfinetes pequenininhos. E tem uns que são dourados. E aqui tem uns detalhes de rasgo, mas não são rasgos de verdade. Ela vem com suporte amarelo, né, com todas as Trick Fusion Inspired Ghouls. E o sapato dela é o da Torilai básica, mas só que ao invés de preto ele é branco e com os cadarços laranja, com as faixinhas, tirinhas aqui laranja. Então, pessoal, este foi o review da Scarra Inspired Ghoul. Espero que vocês tenham gostado do review. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Tchau e até o próximo review.